Olá, Superconcurseiros! Marta Guiar falando. Sou professora de Administração Financeira e Orçamentária e Contabilidade Pública aqui no Superprofessores. Hoje eu vim falar um pouco sobre as matérias específicas do cargo de Técnico em Contabilidade para o concurso da UFRJ. Trouxe algumas considerações a respeito do edital. Então, vamos lá? Bom, o cargo é Técnico em Contabilidade. O que eu vou falar com vocês é a respeito do cargo de Técnico em Contabilidade. O edital trouxe diversos cargos, mas aqui o foco é Técnico em Contabilidade. Bom, data da prova. Data dessa prova, a data prevista, porque durante o período às vezes eles mudam. Mas data prevista, 4 de 2 de 2018. Vagas. As vagas são para o Rio de Janeiro. Então, nós temos ampla concorrência, 12 vagas iniciais, né? Pode ser que chame mais. Para pessoa portadora de deficiência tem uma vaga e para negros são 3 vagas, tá? Então, total são 16 vagas para esse concurso. Maravilha, né? 16 vagas iniciais. Remuneração inicial, isso é importante, né? Um incentivo, um estímulo para o estudo. Bom, vencimento básico é R$ 4.446,96. Esse é o vencimento básico. Mas além do básico, tem outras coisas que são acrescidas ao básico. Vamos lá? Tem auxílio alimentação de R$ 458,00. Auxílio pré-escolar de R$ 321,00. Só aqui já dá mais de R$ 3,200,00. Bom, além ainda tem auxílio transporte e auxílio saúde. E caso você tenha um outro curso técnico relativo ou não ao cargo, tá? Pode ter relação ou não com o cargo. Você vai ganhar umzinho a mais. Se tiver uma graduação, você vai ganhar um tantinho a mais. Se tiver uma pós, uma especialização pós MBA, vai ter lá um tantinho a mais. Se tiver um mestrado, doutorado. Então, essa instituição, ela incentiva. É bom, né? Para aquele servidor estar sempre se especializando, querendo crescer. Então, ela dá um incentivo, ok? Requisito para ocupar o cargo de técnico em contabilidade. Curso técnico em contabilidade. Registro lá no CRC. Conteúdo programático específico para o cargo. Esse conteúdo programático da parte específica, você tem a parte básica. E aqui eu estou falando da parte específica. A parte específica, ela tem peso dois, tá? Tem um peso dobrado aí para você. Então, tem que cair dentro. Então, conteúdo específico. Aqui eu vou falar com você de administração financeira orçamentária, que é a matéria que eu ministro. E contabilidade aplicada ao setor público. O edital trouxe tudo meio misturado, trouxe junto. Mas aqui no Superprofessores, nós fizemos um módulo, né? Onde está englobado tanto o AFU quanto a contabilidade pública. Então, aqui você vai ver essas duas matérias dentro desse mesmo módulo, certo? Então, aqui, olha. O que eu vou falar com vocês? O que eu vou ministrar para você sobre esse conteúdo específico? Bom, então, a gente tem a parte de AFU, tá? Que dentro do edital, né? O edital cobra de você orçamento público. Aí, ó, nós vamos falar de orçamento público, conceito, princípios do orçamento público, os princípios orçamentários. Orçamento programa. Vamos falar dos tipos de orçamento. Entre eles, o programa. Vamos falar da trajetória, né? Da linha A, como era o orçamento, como foi, né? E como é, hoje em dia, o orçamento público. Bom, vamos falar do ciclo orçamentário, as etapas do ciclo orçamentário. Aí tem a elaboração, aprovação, execução, avaliação e controle. Vamos falar de todas essas etapas. Orçamento na Constituição Federal de 88. Bom, processo de planejamento do orçamento. Então, nós vamos falar dos instrumentos orçamentários. Você vai ver que nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, vamos falar de todos esses instrumentos orçamentários. Vamos falar também da dívida ativa. A dívida ativa, que é um direito que a administração tem. Vamos detalhar bastante aí essa dívida ativa. Vamos falar também dos restos a pagar. Restos a pagar são aquelas dívidas, né? Que a administração não conseguiu quitar até o final do exercício financeiro. Então, vou detalhar bastante esses restos a pagar. Vamos falar também de despesas de exercícios anteriores. Despesas que são pagas no exercício atual, mas que são referentes a exercícios anteriores. Bom, vamos falar dos créditos adicionais. Vamos falar dos tipos de créditos adicionais. Você vai ver que nós temos créditos suplementares, especiais e extraordinários. Vamos falar de todos esses tipos. Decentralização de crédito. Nós temos descentralização orçamentária, descentralização financeira de créditos. Então, vou especificar isso direitinho para você. Vamos falar da Lei 4.320. A Lei 4.320 é de 1964, mas ela ainda cai muito em prova. Tanto que está lá explícito, expresso no edital. Decreto 93872. Vamos falar também de várias características desse decreto. Lei complementar 101 de 2000. A LRF, né? A famosa LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos falar muito dessa lei durante nossas aulas. Então, dentro da matéria de administração financeira orçamentária, nós temos regras que são previstas pela Lei 4.320. Temos regras previstas pelo Decreto 93872. E temos regras também previstas pela LRF. Então, você tem que saber o que cada norma fala. E eu vou falar isso com vocês. Bom, vamos falar também do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF. Vamos falar de algumas características do CIAF. Então, esse conteúdo aqui, dentre outros, porque muitas vezes o edital, ele não é explícito, ele não traz de forma expressa. Mas, determinados conteúdos estão de forma implícita. Então, aqui, se você reparar, aqui não está falando de receita nem de despesa, mas você tem que saber o que é uma receita, as etapas da receita. Você tem que saber o que é uma despesa, as etapas da despesa. Tem que passar por isso. Esses assuntos estão implícitos aqui dentro desse edital. Você não vê aqui escrito, mas está implícito. Tem que saber. Se não souber, não consegue fazer questão na hora da prova. Ok? Bom, então aqui, o conteúdo que o edital cobra a respeito de AFO. E vamos ver agora o conteúdo que o edital está cobrando a respeito da contabilidade, contabilidade, contabilidade aplicada ao setor público. Bom, nós vamos ver aqui no módulo de contabilidade, campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Quais as entidades que estão abrangidas? Quem deve respeitar a contabilidade? Quem deve respeitar as normas da contabilidade aplicada ao setor público? Vamos ver tudo isso aqui. Legislação básica, a lei 4.320 e o decreto 93872. Vamos falar. Essa é a legislação básica. É a primeira, lá de 1974, mas ainda é válida. Então, nós temos muitas regras na contabilidade aplicada ao setor público que foram ditadas lá atrás, pela 4.320 e ainda tem validade nos dias atuais. Bom, vamos falar das NBCTs. São muitas, tá? Então, hoje, além de você saber regra da 4.320 do decreto 93872, tem que saber NBCT. O que é NBCT? São normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Ok? Então, todas as normas de contabilidade que são aplicadas ao setor público. Então, muitas vezes, você vai ver conflitos. Conflitos com o que diz a 4.320 e conflitos com o que diz a NBCT. E como você vai resolver esses conflitos? Eu vou explicar. O que você tem que levar para a prova? Tem que saber uma? Tem que saber outra? Tem. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas NBCTs. Então, a gente tem NBCT estrutura conceitual, NBCT 01, 02, 03, 04, 05, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11. É muita coisa, tá? Então, eu vou tentar aqui passar o máximo de informações, ok? A respeito de toda essa estrutura. Vamos falar também do manual de contabilidade aplicado ao setor público. Esse manual, ele tem, eu até coloquei aqui, ó, 418 páginas. Ele é imenso. Mas aqui eu vou tentar extrair o que as provas cobram mais, né? Porque senão a gente ia ficar aqui um ano de curso direto, né? E não ia conseguir detalhar tudo. Então, o que eu fiz aqui? Peguei e tentei consolidar tudo no material. Então, nós vamos dar uma passada por vários assuntos, ok? Mas, se você quer garantir a sua vaga, além das aulas, você tem que pegar essas normas. Deu tempo? Pega a norma, leia. Ou então, assiste o módulo, faz exercício, certo? Balanço, né? Vamos falar das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Aqui, repara que o edital, nesse edital aqui, ele veio falar. Falou do balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais. Falou dessas três demonstrações. E balanço orçamentário. Falou dessas quatro demonstrações. Só que, além dessas quatro, a gente tem aqui a NBCT 16.6, que ela traz mais três. Ela traz DFC, a demonstração dos fluxos de caixa. Ela traz a DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. E ela traz também as notas explicativas. Que as notas explicativas, segundo a NBCT 16.6, faz parte do conjunto de demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, no módulo, eu vou falar, além desses aqui, eu vou falar das outras demonstrações também, segundo a NBCT 16.6. Ok? Então, as demonstrações contábeis eu vou tentar detalhar bastante no módulo teórico. Bom, e é isso, galera. Bom, aqui no Superprofessores, você vai ter um módulo que vai estar as duas matérias. Vai estar tanto o AFU quanto a contabilidade aplicada ao setor público. Então, esse módulo teórico que eu vou apresentar para vocês, que eu vou ministrar para você, ele vai ser de extrema importância se você quiser garantir uma vaga nesse concurso. E após ver toda a teoria aqui comigo, nós vamos partir para os exercícios. Vou lançar módulo de exercício também. Então, até lá o dia da prova, vamos cair dentro da teoria, depois vamos fazer exercício. E essa é a receita. Às vezes a pessoa, ah, o que eu faço? Qual a dica? A dica é essa. A dica é cair dentro da teoria e depois fazer exercício. E se tiver tempo, dá uma lida em todas essas normas. Ah, tô com tempo, tô com tempo lido no ônibus. Vai lá, pega lá, baixa o manual, imprime ou no celular, tablet, sei lá. Vai lendo. Porque essa leitura, essa letra, às vezes, de lei, ela é essencial para você matar uma questão ou outra. Aqui eu vou tentar trazer o que você precisa. E você complementa daí, ok? É uma parceria. Então, vamos junto, que eu quero que você garanta a sua vaga, ok? Então, aguardo você no módulo teórico e após no módulo de exercício. Abraço, beijo.